Você tá pensando em fazer biologia ou então é apaixonado pela área, assim como eu, mas tem medo de não ter mercado de trabalho pra você? Então bora comigo que é sobre isso que nós vamos falar hoje. Oi, você que está me assistindo, tudo bem? Eu espero que sim, eu sou a Júlia e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo do canal e para mais um Biologando que está começando. Eu sou licenciada de Ciências Biológicas e com certeza uma das perguntas que eu mais recebo é relacionada a áreas de atuação. Muita gente tem o receio de que se não quiser ser professor não vai ter trabalho, não vai ter emprego, mas é aí que muitos se enganam e acabam desprezando essa área tão encantadora e que explica todas as outras. Então bora comigo ver quais as áreas de atuação de um biólogo? Muitas pessoas associam a Biologia a só dar aulas, a lecionar Ciências e acabam ficando com receio de não ter áreas suficientes caso queiram seguir por outro caminho. Mas a real é que se você gosta de Biologia, de Ciências em geral e se dedicar naquilo que você faz, com certeza vai surgir ótimas oportunidades e você terá muito sucesso. De maneira geral, podemos dividir a Biologia em três formas, em três áreas. A Educação, voltada para as escolas, o Meio Ambiente, voltado para animais, plantas e a Saúde, voltado para laboratórios e análises clínicas. E é por isso que eu amo a Biologia, porque ela tem muitas ramificações. Então você pode se formar em Ciências Biológicas e depois fazer uma especialização naquilo que você mais gostar, naquilo que você mais se encontrar. Se você quiser acessar o site do Conselho Regional de Biologia, o CRBio, você vai encontrar uma lista enorme, mesmo, de todas as áreas de atuação para um biólogo. Aqui nesse vídeo eu vou trazer só algumas, porque senão esse vídeo vai ficar imenso. De acordo com o CRBio, as áreas de atuação de um biólogo são divididas em três campos principais. Então, como eu já falei antes, o Meio Ambiente, Biodiversidade, Saúde, Biotecnologia e Produção. E dentro dessas áreas, a Biologia atua de maneira mais específica ainda. A Bioinformática, que é uma das áreas de atuação de um biólogo, ela utiliza a tecnologia computacional aliada nas pesquisas. Então, por exemplo, ela vai abranger áreas como a Genética e a Biologia Molecular. Então, o biólogo vai desenvolver um sistema que vai correlacionar, organizar e processar todos esses dados que eles obtiveram nas pesquisas. O biólogo geneticista, ele é responsável por realizar os experimentos na área de mapeamento genético e do uso de células-tronco, que são pesquisas que contribuem diretamente para diversas áreas da medicina, como, por exemplo, a Cardiologia, Endocrinologia, Neurologia e muitas outras especialidades. O biólogo que tem essa especialização, ele também pode, inclusive, fazer exames de diagnóstico de doenças genéticas. Outra importante área são as indústrias, que fornecem equipamentos de biotecnologia para utilizar nas pesquisas do laboratório. Então, eles contratam biólogos para atuar junto com a equipe de engenheiros para desenvolver o produto. E esses profissionais, eles simulam quais as necessidades e as expectativas perante o produto. Biologia marinha. Eu sei que tem muitos que são encantados por essa área e ela é mesmo encantadora. Como o próprio nome já sugere, ela estuda todas as espécies marinhas. Então, o biólogo vai coletar amostras, vai analisar como seres vivos convivem embaixo do mar e também atuam no laboratório. Então, eles vão levar essas amostras para observar e fazer anotações. Outra área que é muito importante e que muitas pessoas acabam se esquecendo é a área da saúde pública. O biólogo, ele tem sim capacitação para lidar com doenças emergentes, com epidemias, como foi o caso que a gente observou nessa pandemia agora, onde muitos biólogos ajudaram nas pesquisas e no desenvolvimento de vacinas. Então, o biólogo pode sim atuar na saúde coletiva. Ele pode também ajudar a identificar agentes infecciosos e também maneiras de prevenir, de combater e de exterminar. Bem, o ambiente. Essa é uma das áreas mais conhecidas da biologia, justamente pelo seu largo trabalho de preservação da natureza. Então, o biólogo, ele pode, por exemplo, desenvolver pesquisas sobre os animais, sobre a vegetação do ambiente, prever impactos futuros que certas ações podem causar nessa região. Também pode ajudar em processos de recuperação de áreas degradadas e orientar a população sobre o descarte correto de resíduos. Então, é uma área muito conhecida e de extrema importância. Ensino, educação. Os profissionais que são formados em licenciatura, eles podem atuar desde o ensino fundamental até cursos de pós-graduação. E muitas vezes também são convidados para participar de projetos que envolvem, por exemplo, a educação ambiental. Pesquisa. A área das pesquisas em biologia, ela pode ser desde projetos de pós-graduação até empresas privadas. E tem diversas modalidades, como, por exemplo, a pesquisa básica, a pesquisa aplicada, tanto no setor público como no setor privado. Mas todas elas buscam aperfeiçoar conhecimentos, desenvolver novas soluções para diversas áreas da biologia. E nem sempre o profissional vai estar em contato direto com a natureza. Mas muitos vão estar realizando todo o trabalho dentro dos laboratórios. Gestão pública. Atuando, então, especificamente em órgãos governamentais. Então, podem prestar serviços, por exemplo, para o governo municipal, estadual, federal, nos mais diversos segmentos. São profissionais que podem trabalhar desde a rotina hospitalar até perícias policiais. E, geralmente, essas vagas, elas são preenchidas com concursos e com fome e demanda. O mercado de trabalho para biólogos está em constante crescimento e tem muitas opções de emprego, visto que o biólogo, ele é requisitado em áreas direta e indiretamente relacionadas à biologia. Eu tô aqui agora com o meu computador e eu vou discorrer mais rapidamente sobre algumas outras áreas que vocês também encontram no Conselho Regional de Biologia. Então, dentro da área de atuação do meio ambiente e biodiversidade, a gente também encontra arborização urbana, auditoria ambiental, bioética, bioinformática, biomonitoramento, controle de vetores e pragas, diagnóstico, controle e monitoramento ambiental, ecodesign, ecoturismo, educação ambiental. Então, são inúmeras. Dentro das áreas de atuação em saúde, a gente encontra aconselhamento genético, análise citogênica, análise citopatológica, análise e diagnósticos biomoleculares, análise, processos, pesquisas, em banco de leite humano, em bancos de órgãos e tecidos. Dentro da biotecnologia e produção, a gente encontra biodegradação, bioética, bioinformática, como eu já falei antes, a biologia molecular também, a biossegurança, cultura de células e tecidos. Então, são inúmeras mesmo. E no site do CR Bio, vocês encontram muitas outras opções. Agora, vamos retomar, então, aonde que um biólogo pode atuar. Ele pode atuar desde a bioinformática, a biologia de organismos aquáticos, biologia forense, biologia molecular, controle de pragas e vetores, no ensino, tanto no fundamental, no médio como no superior, na genética, na biotecnologia, no meio ambiente, na microbiologia, na zoologia e muitos outros. Tudo o resto que eu já falei aqui nesse vídeo. Bom, e é isso. Eu espero que depois de todas essas áreas, você não esteja mais em dúvida em relação às áreas de atuação de um biólogo e também ao mercado de trabalho. Porque é quase que literalmente, você pode ser o que você quiser. E é um mercado que está em constante evolução, em constante crescimento. e é por isso que a biologia é tão perfeita. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil pra ti de alguma maneira. Eu espero que você se junte ao nosso clã aqui no YouTube. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui embaixo no canal, se ainda não é inscrito por aqui. Me siga no meu Instagram, vou deixar o arroba aqui na tela. E é isso. Se cuida, amigo. Beijão e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho